Olá, Marina! Vamos trazendo as informações em destaque da Segurança Pública para esta quarta-feira. Policiais Militares do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e da Companhia Independente da Polícia Ambiental de Lagoa Vermelha participaram de mais uma instrução do Plano Anual de Educação Continuada, uma capacitação realizada para os policiais militares com o objetivo de promover atualização também dos policiais militares ambientais, visando treinamento e excelência na atuação, aperfeiçoamento, técnicas e revendo conceitos, qualificando as ações de segurança, proteção da sociedade e também na execução de ações de policiamento ostensivo. Em Passo Fundo, a Brigada Militar realizou a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas no bairro Santa Maria. Durante uma ação policial, a equipe realizou uma incursão a pé pelas regiões do bairro e os policiais visualizaram, através de uma porta de uma residência, um indivíduo com uma camisa vermelha fracionando um tablete de maconha com uma faca sobre uma mesa. O suspeito foi abordado, foi identificado, durante a revista pessoal foram encontrados no bolso do adolescente dinheiro, cédulas de reais e dólares, comprimidos de extras e porções de maconha e sobre a mesa estavam todos os materiais utilizados para o tráfico, faca, tabletes de maconha, uma câmera de vigilância, rolos de plástico filme utilizado para embalar um entorpecente, papéis com anotações de débitos, possivelmente da comercialização do entorpecente, balança de precisão e porções da droga já prontas para comercialização. O adolescente foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil na cidade de Passo Fundo. A Polícia Rodoviária Federal da cidade de Passo Fundo, ainda na manhã da última terça-feira, realizou a prisão de dois traficantes em um carro transportando mais de 280 quilos de maconha. A ação aconteceu na BR-285. Os policiais realizavam o monitoramento da rodovia quando tentaram efetuar a abordagem a um HB-20. O condutor não obedeceu a ordem de parada e acelerou o carro. Duas motocicletas da PRF saíram em perseguição por alguns quilômetros, até que o motorista parou o veículo e tentou fugir na direção de um mato, juntamente com o passageiro do veículo. Os dois desceram por um córrego, por um barranco, até chegarem em um córrego, mas foram alcançados pelos policiais e presos. Dentro do porta-malas e sobre o banco traseiro do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha, totalizando 286 quilos da droga. Os traficantes, ambos de Passo Fundo, foram presos em flagrante. Na madrugada desta quarta-feira, um homem foi encontrado morto na RS-135 em Passo Fundo. O SAMU foi acionado por volta das 4h30 para socorrer um homem que estaria caído na perimetral. Ao chegar no local, os socorristas encontraram um homem já sem sinais vitais. A vítima não tinha sido identificada, sem documentação, apresentava uma leve pancada na cabeça. Não havia nenhum sinal de veículo nas proximidades. A Brigada Militar sinalizou o local, a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para fazer o levantamento e ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias em que esta morte teria sido registrada. Para complementar as informações de hoje, a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Ibiraiaras realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão emitido pelo Poder Judiciário referente a uma ocorrência relacionada à Lei Maria da Penha. Durante a ação, os policiais realizaram a apreensão de um revólver calibre .38, além de diversas munições para espingarda e insumos para recarga de cartuchos. Não foram divulgadas informações detalhadas a respeito da ocorrência ou do trabalho investigativo da Polícia Civil. Em uma outra ação, a Polícia Civil de Ibiraiaras também teria efetuado uma apreensão de um outro revólver calibre .38, diversas munições, também cumprindo um mandado de busca e apreensão. Estas e outras informações estão disponíveis no site lagoefm.com.br. Amanhã a gente retorna neste espaço com outras informações. Até lá!